Uga Uga é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo e exibida no horário das 7 de 8 de maio de 2000 a 20 de janeiro de 2001, em 221 capítulos. Há mais de 20 anos, estreava na Globo a novela Uga Uga, cujo personagem principal era inspirado em Tarzan, um jovem branco criado numa tribo indígena. Ele foi interpretado por Claudio Reims, que na época era um dos principais galãs jovens da Globo. Originalmente a novela estava programada para estrear na faixa das 18, para substituir Força de um Desejo. Porém, Carlos Lombardi não entregou o número de capítulos prévios suficientes para que a história inicial fosse avaliada e aprovada dentro do prazo limite. Até setembro de 1999, e Esplendor de Ana Maria Moretson acabou ficando com a vaga para o horário. O autor foi informado que teria mais 5 meses de prazo, uma vez que seu projeto havia sido promovido para a novela das 7, e estrearia em maio de 2000, substituindo Vila Madalena na tentativa de inserir comédia para tentar salvar o horário. Então bora relembrar um pouco dessa novela? Então já sabe, continue aí, e veja agora aqui comigo como estão e por onde andam os atores e atrizes da novela Uga Uga. Assista até o final porque o vídeo tá muito legal. E a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui no vídeo, hein. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário, hein. Tá beleza? Então é isso, bora lá. Número 14, Joana Lima Verde Joana foi uma das Angelicats do programa Casa da Angélica entre 1993 a 1996, e acompanhou a apresentadora desde a época da Manchete. Na década de 90, ela começou a se destacar como atriz. Além de Uga Uga, atuou em mais seis novelas e séries na Globo, duas no SBT e fez três temporadas de Malhação, a última em 2012. Número 13, Bianca Castanho Uga 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 deu destaque a Bianca Castanho, que no ano seguinte viveu a grande vilã de Malhação. Em 2002, ela fez Beijo do Vampiro. Nos anos seguintes, atuou em novelas do SBT e na Record, como Ex-Mirada de 2004 e Dona Xepa de 2013. Longe da TV desde 2015, hoje ela mora em Miami, é dubladora e influenciadora digital e dá dicas sobre a cidade em um canal no YouTube. Número 12, Marcos Pasquim Marcos Pasquim fez o Van Damme. Ele também foi um sucesso na trama, mesmo não conseguindo muito sucesso nos relacionamentos amorosos, já que a mãe nunca aprovava suas mulheres. Recentemente, Pasquim esteve na novela O Tempo Não Para. Hoje em dia, ele está com 52 anos. Número 11, Viviane Pasmanter Viviane Pasmanter também fez parte do elenco da novela ao interpretar Maria João, que adotou um jeito meio bruto, mas no fundo escondia uma garota bem romântica. Hoje em dia, ela está no elenco de Nos Tempos do Imperador, novela das seis da Globo. Número 10, Daniele Vinnitz Daniele Vinnitz vivia Tatiana na trama, sobrinha pobre da família Arruba Prado. Mesmo com fama de burrinha, ela tinha um grande coração, mas nunca teve a sorte em suas paixões. Recentemente, Daniele fez parte do elenco da série Eu, a Vó e a Boi, e recentemente participou da Dança dos Famosos. Ela está com 47 anos de idade hoje em dia. Número 9, Matheus Rocha Após Uga Uga, o ator teve papéis menores e participações especiais em novela. Fez Um Anjo Caiu do Céu em 2001 na Globo, Floribela em 2005 na Band, e em 2006 foi contratado pela Record para fazer Bicho do Mato. Rocha participou da segunda edição de A Fazenda em 2009 e chegou ao terceiro lugar. O seu último trabalho na emissora foi na série Plano Alto, de 2014. Ele mora há 6 anos nos Estados Unidos, onde virou empresário. Número 8, Vera Holtz Vera Holtz também estava no elenco da trama, Vivendo Santa, uma mulher que adora gastar dinheiro e tenta garantir a herança de Nikos para seu filho, rolando o papel de Heitor Martinez. Os seus últimos trabalhos, no entanto, foram nas séries Eu, Avó e A Boi, do Globoplay e na novela Amor de Mãe. Ela agora está no elenco de Nos Tempos do Imperador. Número 7, Tatiana Goulart Antes de Uga Uga, Tatiana já era famosa como atriz Mirim, por ter se destacado em tramas como Felicidade de 91, O Mapa da Mina de 93 e 4x4 de 94. O seu último papel na TV foi na novela Pecado Mortal, em 2013, da Record. Tatiana seguiu outro rumo na carreira artística. Ela assumiu o comando da empresa de dublagem em sua família e até dublou séries importantes, como Game of Thrones. Número 6, Betty Lago Betty Lago viveu Brigitte ou Alice. Infelizmente, a atriz morreu em 13 de setembro de 2015, aos 60 anos, vítima de câncer na vesícula, diagnosticada em 2012. A sua última novela foi Pecado Mortal, na Record. Número 5, Lima Duarte Já Lima Duarte era o viúvo Nikos, um solitário velho, proprietário de uma fábrica de brinquedos, que se preocupa em localizar o neto Adriano, vivido por Claudio Rimes. Ele se transforma muito depois do relacionamento com um índio. O ator, de 91 anos, apareceu recentemente na TV, em uma homenagem póstuma aos atores Tarcísio Meira e Paulo José. Número 4, Juliana Barone Ex-Paquita, ela também atuou no início de celebridade e em novelas como O Profeta, de 2005, da Globo, Dance Dance Dance, de 2007, da Band, Ribeirão do Tempo, em 2010, da Record e Cúmplice de um Resgate, do SBT. O seu último trabalho na TV é entre 2015 e 2016. Juliana também é influência digital, com 1.5 milhão de seguidores no Instagram. Número 3, Humberto Martins A trama também tinha no elenco Humberto Martins, que interpretava Bernardo Baldoque. Ele era o anti-herói da história, que começa como um homem discreto, sendo professor em um pequeno vilarejo. E também tinha em sua vida uma grande reviravolta. Recentemente, ele esteve em verão 90, como Herculano Mendes. Número 2, Niva Stelman A atriz destacou em papéis coadjuvantes na Globo nos anos 90 e 2000, em novelas como Era Uma Vez, de 1998, O Clone, de 2001 e Chocolate com Pimenta, de 2003. A sua última trama na emissora foi Morde a Sopra, em 2011. Nívia ainda fez dois trabalhos na Record, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida, ambos em 2016. Desde 2017, a atriz mora em Orlando, nos Estados Unidos, com o marido e os filhos. Lá, apresenta o Niva Stelman na América, no canal CBTV, voltado ao público brasileiro. No programa, fala sobre entretenimento, Disney e famosos brasileiros nos Estados Unidos. Em 2019, ela fez uma participação especial em verão 90. Número 1, Claudio Harris Claudio era um dos principais jovens galãs da Globo quando foi protagonista de Uga Uga. Anos antes, quando fez Malhação, havia sido campeão de cartas. Ele ainda fez mais duas novelas na emissora, Coração de Estudante, em 2002, e Alô Me Disse, em 2005, antes de ir para a Record, onde atuou em sete novelas. A última foi Pecado Mortal, em 2013. Desde a época de Malhação, Ryan se praticava artes marciais e hoje o ator é professor de jiu-jitsu em uma academia no Rio de Janeiro. Então é isso, galera. E vocês gostavam de ver essas novelas? O que vocês achavam das novelas do autor Carlos Lombardi, onde sempre tinham uns descamisados? Quem que você acha que mais mudou? Diz aí embaixo nos comentários. Lembrando que quem fizer um comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, claro, fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!